Olá, o meu nome é Tânia e seja bem-vindo a mais um workshop Mãos à Obra de Leroy Merlin. Hoje temos connosco a Maria Prata Rodrigues, fundadora da Ecor e Designers Interiores, que nos vai ajudar a fazer umas molduras com imãs. Olá Maria, bem-vinda aqui ao nosso espaço dos workshops. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito. Claro. Maria, estou super curiosa para o projeto de hoje, porque tem aqui a ligação à sustentabilidade. Vamos utilizar madeiras, não é, de outros projetos que temos às vezes lá em casa, não sabemos o que acabemos de fazer, em vez de estar fora podemos fazer aqui uma coisa bonita, não é? Sim, exatamente. A Ecor acende exatamente nisso, portanto eu passo projetos reutilizando aquilo que já existe e dando uma nova vida e fiquei super contente quando a Leroy Merlin me desafiou a aproveitar e a dar uma nova vida a sobras de madeira, que é isso que nós vamos fazer. E podem utilizar as que que tiverem lá em casa, este projeto é facilmente adaptável àquilo que vocês tiverem. Muito bem. Então, para começar, quais é que são os materiais que nós vamos precisar? Então, olha, o produto-chave é sem dúvida as nossas sobras de madeiras, que vão ser a base do nosso projeto. Depois, vamos precisar de todos os materiais ligados ao acabamento, ao tratamento da madeira, para garantir que ela fica impecável e pronta a utilizar. E que até ajuda também aqui na durabilidade, não é? Exatamente, exatamente. Para garantir que ela não perde a cor, que fica tudo lisinho ao toque, portanto, que não fiquemos com farpas nas mãos. E depois, vamos preparar, colocar aquela parte gira dos ímães, para construirmos então esta moldura com ímães. Muito bem. Maria, vamos já começar, que eu estou super curiosa. Vamos, vamos lá. Então, a primeira coisa que precisamos é das ripas de madeira. De madeira, não é? Sim. Portanto, temos aqui, qual é que é a medida desta ripa? Olha, eu vou utilizar 30 centímetros, e aqui eu aconselho-vos a que usem ripas mais fininhas, portanto, no máximo 1 centímetro de espessura, e vou utilizar para um póster de 30 por 40, portanto, daí ter escolhido os 30, mas se vocês tiverem um póster de fotografia mais pequenina, também podem adaptar. podem fazer, sei lá, pode fazer 18 centímetros, 20, o que quiserem ou o que tiverem lá em casa, isto é facilmente adaptável. Portanto, como é que fazemos para adaptar? É que cortamos a ripa? Exatamente, exatamente. Então podemos cortar ao tamanho ideal para o nosso projeto. Olha, vamos já exemplificar. Tras-me aí esta ripa, por favor. Sim, muito bem. Esta aqui é grande. Precisamos mesmo de cortar, não é? É, exatamente. Ok, então, esta aqui, vamos supor que esta é a nossa ripa que temos a mais lá em casa, e vamos utilizar para fazer este projeto. Então, como podem ver, ela é bastante grande, portanto, isto daria para um póster muito grande, mas nós aqui vamos utilizar um póster mais pequenino, e vamos fazer para 30 centímetros, portanto, precisamos de marcar. Marcar a fita métrica, portanto, temos aqui. Marcamos. 30 centímetros. 30, depois marcamos com lápis, não é? Sim. Ok. Pronto. E agora, vamos cortar. Então, há várias formas para cortar a madeira. Vamos começar pela mais básica. Ok. Que é utilizando aqui uma caixa de esquadria manual. Ok. E esta aqui é ótima, porque tem todos os graus de corte. Se nós, por exemplo, quiséssemos fazer um corte a 45 graus, é muito fácil. Basta colocarmos aqui a serra neste encaixe e cortar. Portanto, então, se eu tenho aqui marcado, é só nos irmos guiando pelos graus. Exatamente, exatamente, portanto, está imenso jeito. Neste caso, nós vamos fazer um corte a direito. Portanto, espera aí, deixa-me pôr aqui. Então, basta alinharmos aqui a nossa marcação onde estão os 90 graus e depois colocamos aqui a serra e começamos a cortar. Ok, muito fácil. Portanto, isso ao direito, não é? Exatamente, pronto. Aqui já exemplifiquei. Agora, antes de termos a ripa cortada, vou-vos mostrar como é que podem utilizar a serra elétrica para perderem todos os medos. Portanto, e a seguir a isto vai chincar, pronto. É? Ok. Então, esta é a minha serra elétrica de eleição e que também, mais uma vez, faz cortes de vários graus. Portanto, aqui podemos colocar também a 45, 22,5. Portanto, dá para sempre irmos guiando por quantos graus. É, e este aqui até tem mais graus, portanto, é ainda mais... É mais completo do que aquele, não é? Exatamente, exatamente. Mas assim, para utilizarmos este tipo de máquina, temos de ter cuidados, não é? Sim, claro. Ter luvas. Exatamente, luvas. Por exemplo, temos aqui que não podemos colocar as mãos. As mãos aqui na zona da base, não é? É, esta serra... Poxa, pode cortar o dedo ou assim, não é? Exatamente. Portanto, temos de ter muito cuidado. É, aquilo que vamos utilizar, aquilo que vamos fazer é então centrar a nossa marcação aqui no meio da serra e depois colocamos, ligamos a serra, neste caso não vamos ligar a serra, é mesmo só para demonstrar e depois colocamos aqui a mão, deixamos que a serra trabalhe, então ela começa a girar e depois de já estar completo a girar muito, já tivermos... Fazemos o corte. Exatamente, smooth. Fazemos o corte. Pumba, e ela corta bastantinho. E é perfeito. É perfeito. Muito mais rápido. Esta máquina também tem no livro de instruções todos os cuidados que deve ter, portanto, quem quiser comprar esta serra, já sabe também nas instruções, tem todos os cuidados a ter. Exato. Agora, nós já temos aqui as nossas ripas cortadas, portanto... Portanto, com os 30 centímetros, não é? Exatamente. Que é o tamanho que nós vamos utilizar, mas mais uma vez podem adaptar ao projeto, ao póster, à fotografia que tiverem. E depois vamos, então, avançar para a parte do tratamento da madeira, de preparar a madeira para começarmos, então, este projeto. Ou seja, o acabamento. Sim, exatamente. Nós precisamos de tratar primeiro da madeira para garantir que ela dura, que não ganha bolores, que não altera a sua cor com a exposição ao sol, por exemplo, e então precisamos aqui de uns passinhos importantes que não vale passar à frente, ok? Então, Maria diz, já os trunos todos. Tudo que é pril, tomá-se à nota. Então, é assim, esta madeira já está muito bem, portanto, o corte, ela não tem qualquer verniz, não tem qualquer tratamento, portanto, está crua, está virgem. Portanto, nós aqui, o que vamos fazer é lixar levemente. Qual é que seria mais ou menos o grau de lixa? Exato. Então, passas-me aí as lixas, por favor. Então, temos aqui uma de 80, não é? Exato. 180. E esta aqui de 120, que é a que vamos utilizar. Também podemos utilizar a de 180. Então, qual é que é a diferença aqui? Quanto menor for o número, mais rugosa é a lixa. Portanto... Mais fininha é? Não, mais grossa. Mais grossa. Mais grossa. Ok, ok. E quanto maior o número, mais fininha é. Portanto, por exemplo, esta aqui de 80, seria para ripas que tivessem verniz, que já tivessem em tratamento, então, teríamos que lixar e retirar. Para retirar tudo, para poder fazer de novo, não é? Exatamente. Mas aqui neste caso, como estamos a falar de uma ripa que está crua, que está virgem, que está impecável para começarmos, podemos utilizar uma lixa menos rugosa. E aqui vamos utilizar a de 120, mas podemos também utilizar a de 180. E diste alguma técnica para lixar, uma forma de lixagem ou...? Olha, aquilo que eu faço é sempre seguir o véio da madeira. Portanto, neste caso, seria neste sentido, não é? Exatamente. E fazer sempre nesse sentido. Posso experimentar? Claro, força. Então, no sentido dos véios da madeira, não é? Exatamente. Se quiseres, também podes arredondar ligeiramente a madeira. Portanto, aí nos cantinhos. Sim. Assim? Está perfeito. Não é preciso fazer muita força? Não, não, não. Ok. Não, está ótimo. Pronto, e depois de lixarmos, de fazermos esta parte e de ficar com o resultado pretendido, aquilo que se faz é, primeiro, tirar muito bem a madeira, portanto, todos os vestígios de pó e depois, para ainda ficar mais impecável, podemos ir à de 180, que é mesmo para ficar perfeita. Para dar um acabamento final. Se não, a de 120 também está ótimo, podemos ficar apenas assim. Depois... Até sinto-se assim um toquezinho. É. É muito agradável o toque, não é? É verdade. Sim, sim era. Pronto. Então, agora é que já temos a nossa madeira lixada. Vamos passar para o acabamento. O que é que podemos utilizar no acabamento? Verniz? Sim, exatamente. Podemos utilizar verniz, podemos utilizar óleo, podemos utilizar cera. Hoje em dia há imensas soluções. Aqui, como este projeto, nós não vamos alterar o tom da madeira, portanto, não vou colocar nenhum verniz com cor, nenhum lazur, nada. Eu optei por utilizar um verniz em color, mas usem aquilo que fizer mais sentido para vocês. Então, nós vamos utilizar verniz com que acabamento? Mato, acetinado, brilhante? Então, para madeiras eu aconselho sempre acetinado. Acetinado. Sempre. Dá assim um toquezinho de brilho, não é? Mas ele não fica brilhante. Não fica brilhante. É só um bocadinho nada? É. É o acabamento melhor para madeira, porque vai proteger melhor e é o aconselhado para madeiras. Muito bem. Neste caso, tu escolheste este. Sim, da marca Luxem, o Incolor, porque aqui neste caso nós não queremos mudar o tom da madeira, mas se vocês quisessem alterar o tom da madeira, há imensos lazuros, imensos vernizes com outros tons que podem adicionar e que também fica muito bem. Muito bem. Então, queres aplicar verniz, como é que vamos fazer agora? Então, olha, agora podes-me passar aí a trincha. E temos aqui esta trinchazinha que até é fofinha com as cerdas, não é? Exatamente. Exatamente. Muito bem. Posso então? Podes. A vantagem de ser verniz é que se eu fizer algo mais nele não se vai ver, não é? Estou safa. O Incolor tem essa vantagem, mas aqui o truque é o mesmo que a lixa, portanto, seguir o vai da madeira. Sempre. Ok. Neste caso é a mesma coisa, não é? Está safa. Portanto, assim seria assim, Maria? Sim, exatamente, exatamente. Só garantir que não fica muito produto acumulado e conseguir espalhar bem para também não ficar nenhum alto, nenhum grumo. Ok. Para ficar mesmo lisinho e não parecer que tenha nada na madeira, não é? Sim. E depois, muito importante, cumprir os timings que estão na lata. Neste caso, esta teria de esperar quanto tempo? Olha, deixa eu ver então. Ao toque, uma hora. De mãos, três horas e completa, seis horas. Ou seja, agora para passar a segunda de mão, teria de esperar três horas. Exatamente. Exatamente. Qualquer das formas, também se tivermos dúvidas, temos sempre na embalagem como a Maria fez. Vou ver a embalagem e não erro. Muito bem. Pronto. Então, neste caso, esta deixou uma de mão, mas nós já temos aqui o verniz pronto, não é? Mas fiz bem, Maria? Fizeste. Estou bem avaliada. Passaste no teste. Está perfeito. Boa. Pronto. Agora vou só retirar aqui o verniz, que já não vamos precisar. Vamos utilizar então as madeiras que já estão preparadas. Realmente tens razão. Não se nota que já tem verniz, mas ao toque nota-se. É. Exatamente. Fica muito mais agradável. E a vantagem é que agora está protegido. Exatamente. Portanto, não vai apanhar bolor, não vai alterar a cor. Porque este verniz, como é indicado também para os exteriores, já vai nos dar uma proteção maior, não é? Exatamente. Uma proteção extra. E agora vamos passar à parte divertida, que é utilizarmos os imães. Portanto, esta vai ser a parte de cima da nossa moldura e esta vai ser a parte de baixo. Nós vamos precisar de duas ripas para cima e duas ripas para baixo. Muito bem. Então, quatro ripas no fim do projeto, duas para cima e duas para baixo. Exatamente. Exatamente. E vamos precisar dos imães. Então, os imães vêm assim, numa banda, numa banda magnética, assim, de caracol. Entendente. Assim. E aquilo que nós já fizemos foi cortar em pedacinhos, que eu já tenho aqui. E a vantagem é que eles, pronto, lá está, colam-se. Já começamos a ver o efeito. É. E é isto que nós vamos fazer. Portanto, vamos fazer assim, em pares. Vamos distribuir em pares. E metemos quantas bandezinhas pequeninas entre madeiras? Então, é assim, não existe propriamente uma regra. Eu gosto de colocar mais ripas, desculpem, mais imães aqui nas ripas de cima e menos nas de baixo. Porquê? Porque a parte de cima é o que vai aguentar mais o peso, não é? Exatamente. Exatamente. Portanto, vamos começar por utilizar aqui, fazer em pares e distribuir. Ah, ok. Podes distribuir assim como eu estou a distribuir. E lá se eu estou a fazer bem? Assim? Sim, exatamente. Pronto, aqui. Neste caso, vamos meter três na parte de cima, não é? Estas são as duas de cima. Ah. Portanto, podes colocar aqui nas de baixo. Ah, já ia por a mais. Eu acho que a pessoa estava a pensar que ia precisar de um recurso maior. Pronto, e agora, para colar estes pares de imães, vamos utilizar cola rápida. E vamos utilizar aqui esta, que é adequada para madeiras e que seca muito rapidamente. E aqui é muito fácil, portanto, basta colocar aqui uns, um bocadinho de cola, nada de especial. Três pontinhos? Sim, três pontinhos, está ótimo. Ok. Pode já ir virando e colando também. Assim? Sim. Aqui. Trabalho de equipa. É verdade. Esta também vou já virar. Sim, estás à vontade. E eu vou já preparar esta aqui também. E também vamos passar depois a cola nesta. Sim, exatamente. Ah, ok. Mas fazemos assim, deixamos em pares. Porquê? Porque, assim, garantimos que depois esta madeira fica posicionada no sítio certo. Porque ela tem que ficar mesmo bem unida, não é? É. É. Os imães, eles não encaixam perfeitamente um no outro, portanto ficam assim um bocadinho desnivelados. Se calhar para a colagem, o que é que tu achas, Maria? Utilizámos estas molas. Perfeito. Perfeito. Agora vamos... Coloco já. Faz assim. Agora vamos, primeiro, pôr cola aqui. Que assim... Ah, já percebi. Assim, humedos a madeira e depois colocamos a mol. Exatamente. Exatamente. Não se preocupem que ela agora está um bocadinho curvada. Não há problema, é porque ainda não utilizamos os grampos. Mas isto vai ficar impec. Então... Pronto. Pode ir. E agora o resultado, assim, quase final. Vamos lá ver. Fica bem unido. Está ótimo. E agora eu ajudo-te a pôr os grampos. Olha aí. Pelo menos ela já tem a garra. Boa. É. Pomos um gramo de um lado. e outro do outro. Perfeito. Está direitinho? Está. Agora deixamos aqui a secar. E passamos então para esta. Eu vou já colar. Vou tirar aqui os próximos. Pronto. Está direito. Pode já colocar um gramo deste lado. Oi. Boa. E agora deste. Isto tem que ser com as duas mãos. A pessoa não tem assim tanta força. Pronto. E agora é deixar secar. Enquanto seca, ou depois de secar, vamos utilizar aqui esta corda. Vocês podem utilizar a corda que tiverem lá em casa. Portanto, é mesmo para reaproveitar tudo o que tínhamos lá em casa. Exatamente. Exatamente. Eu vou utilizar aqui esta corda branca. Muito bonita. E depois vocês utilizam cerca de 20 cm aqui para estes 30 cm. Também é um bocadinho ao vosso gosto. Podem testar. Ver se gostam que esteja mais corda à vista. Menos corda. Olha, podemos testar aqui já. Espera aí. Ah, boa ideia. Medimos e depois testamos logo. Sim, sim, sim. Maca, se já não nos enganamos. Achas 30 cm cá? 35. 35. Pronto. 35. Ah. Achas que sim? Mais? Acho que sim. Não, acho que está bom. 35. Pronto. Vejam, testem. Tem sempre o minhojo. Sim, pois em casa experimentem com medida que mais gostarem. É, e se não resultar à primeira, têm muito mais corda para utilizar. Portanto, não se preocupem. Ok, agora vamos... Será que já está colado? Teste final. Vamos testar. Como a cola é rápida, pode ser que sim. Vamos para mais um bocadinho. Olha. Oh, recolou. Está perfeito. Boa. Então vá. Vamos... Temos aqui estas... Estas são as de cima. São. Vamos só retirar. Sim, já não precisamos dos grampos. E agora vamos então utilizar o nosso pedaço de corda e vamos colocar aqui nesta ripa de trás. É muito importante que coloquem na de trás. E depois vamos utilizar o agrafador. Nunca fiz isto, Maria. Não sei se me vou dar bem com este agrafador. Não te preocupes. Vai ser fácil. É? Eu demonstro, faço o primeiro e depois estou fazendo o segundo. Concordo, concordo. Então é assim. Nota importante. Quando escolherem os agrafos, tenham em conta também a espessura da ripa. Estes agrafos, por exemplo, são os agrafos mais pequeninos, porque as ripas são bastante fininhas, mas são um bocadinho maiores do que as ripas. Portanto, o que vamos fazer, que é um truque, é colocar de lado. Ah, fazer um angulozinho. Exato. Já não há problema. Porquê? Porque se nós fizéssemos o direito, a probabilidade da madeira lascar era grande. Era grande, pois. Portanto, olha, eu normalmente aquilo que eu passei é deixo assim um dedinho. Ok. De distância. Pronto. Mas também dá para colocar mais no meio. Acho que fica melhor assim. Não. Sim, concordo contigo. Pronto. Então, vamos pôr aqui. Ok. E vamos posicionar mais ou menos a 45. Tanto assim na lateral. É. Mais ou menos a 45 graus. Agora, agora aí, deixa ver se eu ponho isto bem. Ok. E depois. Ah, ficou. Pronto. Ótimo. E agora? O que tu vais fazer? Agora vou fazer. Vamos lá ver. De este lado. Então, um dedo. Exatamente. Um dedo. Distância. Então, vamos juntas fazer. Vamos. A tua mão. É melhor. É. Então, olha. Temos aqui as marquinhas. Portanto, tem que estar centrado. Exatamente. Mais para cima. E... Vai. Ai, que eu é que não tenho força, não é? Força! Espera aí, era aí. Mas a mão está a sair. Espera aí que a gente... Então, aqui. Era só falta... É mesmo falta de jeito. Olha, este saiu mal. Não se preocupem que se isto acontecer... Dá para voltar a tirar. Basta tirar o agrafo. Aqui. Ele sai facilmente. Não é? E... Se não, também podem utilizar uma ferramenta para vos ajudar. Pronto. Já está. Tenho que treinar mais em casa. Esquipo ginásio. Esquipo ginásio. Também, também. Não. É só uma questão de jeito. Só faltava mesmo aquela forcinha no final. Pronto. De resto, estava empocada. Já está bem aí em casa. Forcinha no final. Pronto. E... Já está. E já está a parte de cima. É, já está a parte de cima. A parte de baixo. Esta seria a parte de baixo. Sim, que à partida já está seca. Portanto, já está pronta. Também podemos aqui arriscar. E agora, vamos utilizar o nosso póster. Nosso póster. Cadê que esquece? Olha, hoje tem um colorido. Parece-me bem. Estamos na altura do verão. Exato. Não dá vontade de vir para aqui. Dá assim, senhora. Vamos tirar férias e vamos para aqui. Vamos. Pronto. Vamos a combinar isso. E agora é muito fácil. Estão a ver? Estas... As ripas descolam-se e agarram facilmente. Portanto, aquilo que vamos fazer é fixar aqui a parte de cima. E depois colocar assim? Sim. Olha. E depois... E fazemos o mesmo na parte de baixo, não é? Exatamente. Deixa-me só... Exato. Vamos por aqui. Fazemos o mesmo aqui na parte de baixo. Portanto, alinhamos para ficar direitinho. E também esticado, não é? Exatamente. Que é para ele não ficar com... Com as ruínas. Exatamente. Pronto. Maria, vamos testar? Bora. Um, dois, três. E voilá, tem a vossa moldura com imães. Muito gira. E podemos depois personalizar com o que quisermos, não é? Sim, qualquer póster, qualquer fotografia. Já sabem, podem sempre personalizar os tamanhos. É aquilo que fizer mais sentido para vocês, para a vossa casa, para o vosso projeto. Dá-nos aqui umas últimas dicas do projeto? Ok, então... Assim, para terminar. Aspetos a ter em conta, que são muito importantes. Primeiro, em relação às madeiras, convém que elas sejam fininhas, porque quanto mais fininhas, mais leves. Depois, não se esqueçam de respeitar tempos de secagem, muito importante. Tanto do verniz, como da cola, não é? Exatamente. Exatamente. E depois, tendem a utilizar um imã que seja forte. Por exemplo, se esta quantidade não for mais indicada para vocês, se virem que não está a resultar tão bem, podem utilizar uma fila completa, e assim conseguem garantir que agarra melhor e que sustenta melhor o peso. E pronto. Maria, obrigada. Adorei o projeto. Obrigada. Prometo que vou fazer lá em casa e depois mando-te umas fotos. Chega a espera. Obrigada. A todas as pessoas que estiveram a assistir, muito obrigada por terem assistido. Já sabem, todos os produtos que tivemos disponíveis neste workshop, podem encontrar nas nossas lojas físicas e também em leromerlan.pt. E já sabe, agora é só colocar mãos à obra. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.